A CIDADE NO BRASIL 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 30 DE MAIO O QUE FEZ COM MEU IRMÃO? EU VOU ACABAR COM ESSA BRAGA DE ETs NÃO VAI SOBRAR NIGUÉM! PREPAREM-SE SCORTE, ACORDA! É, CLARO! EU SOU MOÁ, NÓS NO UNIVERSO! VOCÊ ARREBENTOU! PARA A MAIS LOUCA A FUGA DOS ETs VOU AMIGÃO AZUL, VOUA! OPA! A FUGA DO PLANETA TERRA DROGA, ALFREDO! VOCÊ FALOU QUE ESSE FILME ERA EM 3D... ARREPIO LEGAL! BREV, ELE UM PLANETA PERTO DE VOCÊ! VOCÊ!